Amor, amor, eu vim aqui te encontrar Colocar em dia aquele papo que deixamos pra falar Eu vim te ver, me conta, quero saber de você Ai amor, é que às vezes o tempo passa E quando vou ver já fui mais de mês, pois é Esqueci de novo aquele encontro que era só nosso E me perdi em tantas tarefas no checklist Que não tem mais fim Mas a real, amor, é que eu vim te contar Que venho todos os dias te encontrar Deixar a caneta solta no papel Rasgar o verbo da poesia, tirar o véu Deixar falar, te tirar pra dançar É amor, as coisas mudaram e eu descobri o que me faz feliz É viver na arte da arte de ser aprendiz Te encontro aqui tão simples, basta sentir É com você que quero viver Meu ser Amor, eu vim aqui te encontrar Colocar em dia aquele papo que deixamos pra falar Eu vim te ver, me conta, quero saber de você Ai amor, é que às vezes o tempo passa E quando vou ver já fui mais de mês, pois é Esqueci de novo aquele encontro que era só nosso E me perdi em tantas tarefas no checklist Que não tem mais fim Mas a real, amor, é que eu vim te contar Que venho todos os dias te encontrar Deixar a caneta solta no papel Rasgar o verbo da poesia Te tirar o véu Deixa falar Te tirar pra dançar É amor, as coisas mudaram e eu descobri o que me faz feliz É viver na arte da arte de ser aprendiz Te encontro aqui tão simples, basta sentir É com você que quero viver Meu ser Amor